Até que ponto construímos aquilo que nos aprisiona? É a partir desse questionamento que se desdobra o espetáculo A Jaula, do grupo insubordinado de pesquisa. Depois de dois anos no formato remoto, o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, retorna ao modelo presencial. Nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro serão apresentados quatro espetáculos. Sobre o primeiro deles é o programa Efêmera Arte de hoje. Essa é uma característica, eu não sei quantas vezes isso aconteceu no TPE. O TPE contempla muitos espetáculos feitos na gradação dos alunos e tal. E esse espetáculo, o elenco, a maior parte é, o grupo, alguns são das artes visuais, outros são, a maior parte é do teatro. Mas não é um espetáculo feito em disciplina, não é um espetáculo, é um espetáculo ligado ao meu grupo de pesquisa. Esse é o nosso grupo de pesquisa, que é o grupo insubordinado de pesquisa, o GRIPE. Eu estou ativamente no grupo deles, na primeira edição da Jaula mesmo. Houveram outras contáculos anteriores do grupo, já existiam alguns aninhos, e soube dele, do grupo de pesquisa que estava rolando, em paralelo, que era de criação por intermédio do processo, essa questão da operatividade. Então a gente trabalha um princípio, tentar ser sucinto, que a gente chama de operatividade. Assim, grosso modo, a gente trabalha com o processo de criação, tentando fazer, criar obras, trabalhos, não só em teatro, em outras modalidades também artísticas, partindo dos modos de operar, de proceder, de investigar o que se faz com os equipamentos, como que se faz isso, e essa investigação ser parte do sentido que tem para a gente, antes de ter dramaturgia e antes de ter forma também. Então, assim, a gente, ah, o que a gente faz? Vamos serrar umas madeiras? Vamos construir algo com isso? Ah, agora vamos experimentar com isso o que dá para fazer? Ah, carrega assim, faz tal, olha só que legal essa imagem. Então a gente vai, dessas experimentações, a gente vai tirando imagens, e essas imagens vão acabar compondo, no final, uma dramaturgia. E é claro, quando se constitui uma ideia dramatúrgica, como aconteceu nesse espetáculo, a gente vai adequar, escolher dessas experiências, o que ajuda no sentido dramatúrgico, mas a gente não parte da dramaturgia. No final de 2019, a gente concluiu essa obra. A gente estava pronto para viajar com ela, para outros espaços, outras faculdades, porque, para nós também, como um grupo de pesquisa, é importante estar fazendo e estar pensando as coisas que a gente está fazendo e trocando com os pares, né? Se falou tanto na pandemia, de pesquisa, de troca de pares, de validação de pares. Então, para nós, isso era muito importante. Nesse meio tempo, fizemos pesquisas e experimentações que eram na web, que eram lives, que eram tentando emular essa questão de estar com o público, de como que é esse público online, estando em casa. E a gente experimentou um pouco de uma jaula, uma jaula virtual, assim, né? O processo de criação da jaula, ele foi, por falta de uma palavra melhor, modular, foi se criando as cenas em si primeiro, a partir de ideias coletivas. A ver se é uma ideia de uma construção de algo dentro da cena, uma ideia de envolver o público em uma construção ativa e dentro do paralelo com construção, mas material mesmo, essa que a gente tem no cotidiano, envolvendo madeira, envolvendo serra. Para nós, como esse fazer material é muito importante, de estar com os materiais, de estar acerrando, de estar a partir dessas operações com esses materiais, era muito importante para a gente ter isso, essa fisicalidade é muito importante para nós, porque ela é a poética mais importante, eu acho, para nós, assim, dentro dos nossos trabalhos, assim, né? As coisas são o que são, né? A gente não está cerrando uma madeira para representar o corte de não sei o quê, a gente está cerrando uma madeira que faz parte do processo de construção do que a gente está fazendo. Ao longo das cenas, foi se criando uma certa narrativa de símbolos, mais do que necessariamente de um texto, propriamente, apesar de que é um texto. E a partir da criação de certas partes, do intuito de ter uma jaula móvel, do intuito de ter uma cena representando um desfile, nós fomos encaixando outros experimentos menores ao redor disso, e brincando como que isso geraria um sentido num todo. E quando a gente achou que estava suficiente de sentido, de narrativa, coerente, a gente começou a tratar como uma coisa inteira, e começou justamente a ensaiar como se fosse um espetáculo processual. Então, vamos lá. Esse é um outro fator que é uma característica do grupo, tá? A gente tem uns pressupostos, tipo assim, vamos fazer com o que a gente tem e não com o que a gente não tem. Então, os equipamentos que a gente dispõe de iluminação, eles vão ser experimentados ao longo do processo. Nunca chega uma iluminação depois, nem uma cenografia depois, ou o vídeo depois. É sempre as coisas participando do processo. Então, a gente não tem um iluminador, por exemplo. A gente opera a luz em cena. Ligar, desligar a luz, ligar o rádio, ligar os sons, é parte do sentido da cena também. O grupo de diferentes vão interagir diferente, principalmente com as cenas mais finais, que tem uma finalidade mais ambivalente, por assim dizer. E, por consequência, a gente vai trazendo vários recortes, pensamentos de quem tem em cima e quem tem embaixo, das próprias caixas, que não são caixas logo no desfile, porque é uma exibição de uma pessoa numa caixa hipotética, uma pessoa que não seja restrita, uma jaula hipotética. E a gente vai fazendo os recortes de quem é que tem em cima, quem é que está puxando, quem é que acaba dentro da jaula, tentando construir ela junto, para tentar participar no conjunto, num todo. Justamente essas coisas são pensadas para ponderar quem cai mais dentro dessa mandíria, mas, no fim das contas, é um trabalho coletivo e, no fundo, todo mundo participou. Então, assim, você ser responsável pelas suas escolhas, ter consciência delas, é um pouco do conteúdo último que surgiu, mas que foi num processo, não foi a priorístico. Mas, lá, pelas tantas, se percebeu isso. Não, aqui dá para fazer esse recado político, que é muito forte na peça isso aí também. Eu me lembrava, nesse processo, eu me lembro que me lembrava, por exemplo, dos candangos que construíram Brasília. É diferente, mas é similar. Eles construíram e foram expulsos. Então, essa relação entre as pessoas que trabalham, que constroem, e o destino que elas têm, porque ou elas são expulsas, ou então, assim, tu acaba construindo as tuas próprias armadilhas. Então, esse é daí que vem, assim, o que está na sinopse da peça, e dá para dizer que é o conteúdo último, que surge para o público. Para a gente, é muito mais que isso. Toda essa pesquisa, processualidade, faz parte do sentido também. E eu acredito na universidade, enquanto lugar de pesquisa, não só para aprender a fazer algo, não só para aprender a fazer uma técnica ou um jeito de se fazer, mas que nós, todos que estamos aqui, uma pessoa que entra na universidade, ela entra para desenvolver ainda mais um conhecimento que ela já tem, uma curiosidade que ela já tem. Então, o grupo de pesquisa, ele aprofunda essas nossas curiosidades de tipo, tá, então vamos para um outro lugar de criar uma obra. Como que é esse outro lugar, que ainda talvez não seja feito? Vamos escrever sobre isso, achar pessoas que fazem dessa forma também, trocar com elas e estar criando um pensamento em relação a isso, né? De estar desenvolvendo esse pensamento de como se fazer algo assim. Então, venham ter essa experiência. Ele é um tipo de trabalho que, assim, na teoria a gente poderia chamar de teatro concreto, né? As coisas são... As coisas que estão ali são as coisas que estão ali. Sabe? Não tem uma ilusão de realidade. A gente não propõe isso em espetáculo. Então, venham ver que tipo de teatro é esse, né? E convidar as pessoas para seguir a gente nas redes sociais, que é legal. É GRIPE, grupo insubordinado de pesquisa. A gente tem Instagram, tem Face, que é coisa de gente velha que nem eu. Tem página, tem um link tree lá que dá para achar os endereços todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto